Pode parecer mentira, mas é sério. Eu vou te mostrar aqui como eu fiz esse resultado aqui em apenas dois meses jogando em plataformas novas e pagantes, ok? E também jogando alguns jogos e fazendo algumas estratégias específicas. Então se você está cansado de perder com esses joguinhos, assista esse vídeo aqui até o final porque eu vou te mostrar todo o passo a passo, correto e qual a estratégia que eu utilizei e qual a plataforma que eu jogo para eu conseguir ter esse tipo de resultado aqui. Antes de começar aqui esse vídeo, eu quero te dar uns detalhes bem importantes. Primeiro, tome muito cuidado em qual plataforma você vai jogar. Tem muitas plataformas hoje no mercado, infelizmente, que não te pagam. Plataformas que não são regulamentadas. Então você tem que se atentar muito em relação a isso. Outro detalhe importante é que não tente jogar um jogo que vai te fazer falta, ok? Então tem muita gente que joga o dinheiro da conta de luz, da conta de água. Então não faça isso. Joga aquele dinheiro que não vai te fazer falta, aquele dinheiro que você possa se divertir e consequentemente começar a ter resultados, ok? Antes de mais nada, pessoal, eu vou deixar o link da plataforma que eu indico, que eu jogo e que eu conseguir ter esse valor aqui, mais de quase, ok? Eu vou deixar o link dela logo aqui embaixo, no primeiro comentário aqui fixado e também aqui embaixo na descrição desse vídeo. E vai fazer um depósito mínimo de pelo menos R$30,00. Não recomendo que você deposite um valor menor do que R$30,00, porque eu vejo que tem muita gente que tenta colocar, sei lá, R$10,00, R$5,00. Pessoal, não é assim que funciona, ok? Coloca ali R$30,00. Tenho certeza que é um valor muito bom. É um valor que todo mundo tem para que você consiga aí ter resultados. E quais são os jogos que eu recomendo que você jogue? Jogos Slots. Eu aqui só jogo Slots. Eu consigo ter resultados jogando somente jogos. E o que são jogos Slots? Fortuna e Tiger, Fortuna e Mouse, Fortuna e Dragon. Todos os jogos Slots funcionam para essa estratégia aqui em específico que eu vou te mostrar. Então já pega o papel e caneta para já anotar a estratégia. Você vai entrar no jogo Slots, pode ser Fortuna e Tiger, por exemplo. Você vai começar girando cerca de 10 vezes no modo Turbo. Tudo isso com um bet de R$0,50, ok? Sempre com um bet de R$0,50 de começo, ok? 10 vezes, modo Turbo, bet de R$0,50. Depois você vai girar mais 13 vezes no modo normal com um bet de R$0,50. Depois mais 8 vezes com o modo Turbo ligado e o modo automático também ligado. E você vai tentar isso 3 vezes. Você vai repetir isso 3 vezes. Eu tenho certeza que o jogo vai te pagar nessas 3 vezes que você vai girar. Quando o jogo te pagar, o que você vai fazer? Um detalhe importante que eu vejo que muita gente não ensina. Digamos que isso seja o jogo. Você vai sair do jogo, vai esperar cerca de 1 minuto para o jogo meio que reiniciar o algoritmo. Depois você vai entrar no jogo novamente, pessoal. E vai fazer esse mesmo processo até você bater a sua meta. Bata essa meta, saia do jogo e volta no outro dia, ok? Para que assim você não se afobe. Eu aqui faço isso. Bate minha meta. Digamos que hoje minha meta é 300. Bate minha meta, saio do jogo e volto no outro dia. E repito esse mesmo processo. Inclusive, eu faço isso há 2 meses na plataforma indicada aqui embaixo. Então, assim, faça a estratégia. É muito simples. Se você tem algum tipo de dúvida, assista esse vídeo aqui novamente ou deixa aqui embaixo o seu comentário. Esse aqui foi o meu resultado em 2 meses. Se eu tive, com certeza você também vai conseguir ter esse resultado. Mas saiba jogar com a cabeça, ok? Então o link da plataforma vai estar logo aqui embaixo, no primeiro comentário e também aqui embaixo na descrição. Até a próxima e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.